É isso aí pessoal, sou o Jair, instrutor de paraquedismo, estou aqui em Goituba na Queda Livre e vou fazer um salto de paraquedas com uma menina que não bate bem não, essa menina é doida ela resolveu cair do avião a mais de 200 km por hora comigo eu vou jogar ela, mas vou atrás dela né? vou atrás dela vamos ver se ele alcança né? eu vou jogar a menininha do avião, mas vou atrás dela, pode deixar tranquilo? sim, tranquilo você me deu essa ideia doidona de saltar de paraquedas então, na verdade, a gente tem um veterano, o Kleber aí Kleber, você aumentou, você que incentivou a moçada na verdade eu quero o menininho dela, eu deixei aquele amor que você já fez beleza, deixa eu ver a mãozinha se você está nervosa, deixa eu ver nossa, ela está fazendo a festa é isso aí é isso aí a alta ela é só um pouquinho tá chegando, tá? tá chegando? tá? na metade do caminho a amul a amul a amul A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL